Esse ano o carnaval vai ser de novidades para Carlinhos Brown. O músico vai comandar o afródromo, participar do furdunço e ainda vai dar presentes para a cidade. A Caetanave e o Saborosa, dois dos primeiros trios elétricos. Um carnaval especial para Carlinhos Brown. Em 2014, ele completa 35 anos como um dos artistas mais destacados e inventivos da folia. E para marcar o aniversário, resolveu reeditar ícones do carnaval baiano. Dois dos primeiros trios elétricos, Caetanave e Saborosa, vão voltar às ruas com suas características originais. Mundinho, veterano designer de trios elétricos, é quem trabalha com sua equipe para restaurar os trios. Os trios não são antigos. Talvez os nossos ouvidos aqui não estejam tão aprimorados assim para compreender que toda tecnologia tem um berço. O Caetanave é onde nasce atrás do trios elétricos, só não vai quem já morreu. Que traz Caetano do exílio para a Bahia e para o Brasil, transformando em tudo isso. O Saborosa é que traz a ideia de que nós podemos ter um carnaval mais alegórico, mais festivo, mais bem-humorado. Isso surgiu um pouco ali com o pai de Duda Mendonça, que era o líder da Escola de Belas Artes e outros apaixonados. Mas é também um carnaval de novidades. Uma homenagem aos blocos afro, blocos de índios e escolas de samba. Desde a criação do Afrodro, ou melhor, dos últimos 40 anos, do Ilê, eu nunca vi tanto a comunidade motivada como está esse ano. Para tudo, para fazer tudo, é como se estivéssemos renascendo. Os compositores estão mostrando músicas novas, meu Deus, estamos encontrando costureiros, aderecistas, carpinteiros, pessoas que fazem bandeiras, não só de escola de samba, portas de estandarte. Esses grupos, é para mim a grande referência do carnaval e é para eles que eu trabalho e sirvo. O que eu tenho para o carnaval é isso, agora não mais vocês têm que ver na rua. Neste ano, o Brau não sai com o trio próprio, mas é um dos idealizadores do Furdunço. Uma espécie de caravana multicultural que vai reunir mini-trios e os próprios trios de velhos carnavais. O nosso Furdunço é uma atenção especial, uma quantidade de artistas geniais que podem fazer uma música muito mais diferente, que podem trazer uma alegoria, que podem trazer histórias que esse carnaval normal de domingo, segunda e terça não pode oferecer. O Furdunço é uma a mais.